Salve nerds de galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece, aquele quadro de todo sábado onde a gente revisita aí os arcos passados de One Piece. Resumindo eles brevemente, e hoje nós vamos falar do que seria considerado o patinho feio de One Piece, que é o arco Long Ring Long Land. E cara, é um arco que muita gente até considera filler, eu particularmente na época quando eu tava assistindo em sequência os arcos, mas eu achei que isso aqui era um filler, um amigo meu tinha falado também que era filler e ele era viciado em One Piece na época. E assim, pra ele tá falando que isso aqui era um filler, eu realmente cheguei a acreditar, mas depois de muito tempo eu acabei descobrindo que não era filler e eu acabei dando uma olhada. E realmente parece um filler cara, ele é bem abaixo do restante da obra, apesar de ser um arco de transição como muitos outros que já apareceram na obra, mas ele tá bem abaixo da maioria, tá bom? Enfim, vamos sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. Vamos começar então falando primeiramente o que é que acontece no início desse arco aqui, lembrando que ele é um arco que vem direto de Skype, porque o arco da G8 é um filler, meio que não existe. Então depois que os chapéus de palha descem, eles já caem aqui no caso em alto mar e se dirigem para esta ilha que é Long Ring Long Land. E qual é a curiosidade desse lugar? Todo bicho é esticado, as plantas são esticadas, todo mundo é comprido demais, seja para os lados ou para cima, mas todo mundo é comprido demais. E acontece que nesse lugar eles acabam encontrando ali dois personagens que é o Tonjit e o Cavalo Shelly. E basicamente o Tonjit faz parte de um povo nômade que vivia naquela ilha, que na verdade é um complexo de ilhas, que elas são conectadas em períodos em que a água é meio que abaixo, então dá para você atravessar andando aquelas ilhas. Talvez até fazendo uma referência ali a Moisés e tal. E acontece que esse cara ficou preso, por causa de alguns problemas com a altura, ele acabou ficando preso e vivendo ali, comendo plantas ali no topo das árvores. Ele foi sobrevivendo ali como ele podia, mas enfim. E acabou que o povo dele foi embora e ele ficou ali, preso, tá ligado? Até que os chapéus de palha vieram e acidentalmente ajudaram ele a descer. Então, ele acaba ali matando a saudade do cavalo dele, que ele achou que tinha ido embora também. Enquanto ele está matando essa saudade, aparecem os piratas Fox, liderados pelo Fox, que é um pirata bem esquisito ali, do nada, ele é um cara bem esquisito. E ele quer basicamente fazer uma aposta com os chapéus de palha. Ele quer fazer um evento ali, vamos dizer assim, chamando o chapéu de palha para um duelo. E esse duelo é o Dave Back Fight. Basicamente, esse Dave Back Fight, ele funciona como se fosse uma gincana, onde quem perder essa gincana, perde a sua tripulação. É basicamente ali um duelo entre tripulações, onde o vencedor absorve o perdedor, é basicamente isso. E o capitão rival acaba ficando sozinho, é isso, tá ligado? E o Fox queria, no caso então, os tripulantes dos chapéus de palha. E esse Dave Back Fight é basicamente ali então um grupo de gincanas, onde a gente vê três gincanas sendo feitas. No mangá é três, aqui no anime são seis gincanas, tá? Deixando aqui bem claro. E basicamente ali os chapéus de palha sofrem para conseguir passar por esse evento. E assim, sendo bem claro aqui, tá? Esse momento da história de One Piece e Dave Back Fight é o que a galera menos curte. No geral, assim, eu fui dar uma olhada e eu, cara, eu não vi muita gente falando bem do Dave Back Fight não. Na verdade é meio que um consenso de que esse momento é bem esquecível. Aliás, ele parece bastante filler. Por isso o engano que algumas pessoas têm achando que o Dave Back Fight em si é um filler, mas não é. Na verdade, o que acontece é que esse arco é bem abaixo do que normalmente a gente veria na obra. Ele agrega muito pouquinho para a obra, a não ser por alguns detalhes. Como, por exemplo, a própria origem do Dave Back Fight mencionada aqui, que é de uma ilha. A origem, no caso, é de uma ilha Colmeia, né? Que é a Hashinozu, que é aquela ilha onde está agora o Barba Negra. Então aqui é onde a gente já tem uma informação sobre a ilha Colmeia. Ou como foi traduzido aqui em português, Chumbo Grosso. Eu adorei essa tradução, inclusive. Também vale mencionar aqui um relacionamento que... Uma postura nova, vamos dizer assim, que acontece ali entre o Zoro e o Chopper. Porque o Chopper, ele acaba perdendo, vai ser recrutado pelos Piratas Fox. E acontece que ele fica chorando ali e tal. E o Zoro dá uma bronca nele. E essa bronca que o Zoro dá no Chopper é muito importante. Porque provavelmente é uma das coisas que faz o Chopper usar aquela mega transformação que a gente veria em Water 7. Tá bom? Aliás, em Water 7 não, né? Em Ennis Lobby. Enfim. Acontece que a gente vê aqui também que os Chapéus de Palha, alguns deles, no caso o Sandy e o Zoro, eles juntos, eles, apesar de reclamarem bastante, eles vivem brigando, eles são uma dupla muito poderosa. Juntos eles formam um baita trabalho de equipe. Isso também pode ser uma referência ao que viria a seguir. Porque hoje em dia nós estamos tendo a luta contra o Yonkouz, né? Que são ali dos Piratas Rocks. E qual era a postura dos Piratas Rocks na época? Eles não se davam bem, mas eles eram o bando pirata mais poderoso que existia. Então essa postura entre o Zoro e o Sandy também é meio que um jeito ali de falar, né? De que não necessariamente as pessoas se dão bem nesse mundo pirata, mas eles podem ser extremamente poderosos quando trabalham juntos. E a gente também tá vendo isso aí no mangá, né? Eu acho que disso aí ninguém discorda também. O resultado final é de que os Chapéus de Palha acabam ganhando. Eles viram o jogo ali contra os Piratas Fox e acabam absorvendo a tripulação do Fox. Que eram mais de 400 piratas, cara. É muita gente. Esse cara foi colecionando basicamente tripulações aí ao longo da sua jornada. E acontece então que o Fox fica sozinho, tá ligado? E o Chapéus de Palha tem um exército inteiro. Antes de Dred Rosa, vale mencionar, né? Esse aqui foi o primeiro momento onde os Chapéus de Palha tiveram mais tripulantes na história de One Piece. E mais de 400 pessoas. Acho que 497 membros, se eu não tô enganado. Quase 500. Mas o Rufy acaba deixando essa galera embora, né? Ele acaba libertando, entre aspas, esse pessoal. E eles decidem voltar para os Piratas Fox. Isso acaba rendendo um filler, inclusive, mais pra frente. Mas que eu não vou mencionar aqui não, tá? Enfim. Passado, né? Esse momento aí do Dave Back Fight. A gente tem um encontro com o Alquiz, né? Vale mencionar que no anime, o Tonjit, ele consegue voltar para o povo dele. Porque um parente dele que ele acaba encontrando ali aleatório. Acaba, então, aparecendo e resgatando ele. Mas no mangá, o Tonjit continua com o Chapéus de Palha até eles encontrarem o Alquiz. Que ajuda ali o Tonjit a atravessar a parte ali de água para chegar no povo dele. E a gente vê o poder dele aqui. No anime a gente vê, no caso, que eram pessoas que sofreram naufrágio e tal. Que o Alquiz ajuda. E a gente vê aqui também o poder dele, né? O poder do Kuzan. Que, cara, é uma Kumonomi muito poderosa. Eu acho extremamente roubada, né? E é gostoso de ver ele falar... Ai, Siege. É muito delícia fazer... Nossa, é muito delícia. Enfim. Acontece que ele abre... Ele faz um caminho. Uma estrada de gelo para atravessar o mar. O que é insano. Enfim. É insano isso aqui. E a gente já tem um gostinho do que esse cara é capaz, né? Você fazer uma estrada no mar é meio exagerado, né? É uma coisa muito poderosa demais. E, assim, a princípio o Alquiz não ia lutar contra o chapéu de palha. Ele ia meio que deixar para lá. Até porque a recompensa do chapéu de palha não é tão grande assim. Embora em Jaiada entender que o Ruf é muito poderoso. Para ele, tipo, eles não são nada, tá ligado? Basicamente. Só que quando ele vê a Nico Rubin, quando ele percebe que a Nico Rubin está no bando, a coisa muda de figura. Ele realmente pensa em capturar a Nico Rubin. Os chapéus de palha, obviamente, acabam comprando as dores dela. O Alquiz alerta o chapéu de palha para não ficarem com ela. Que ela é problema. Que todos os grupos e organizações que tiveram a Nico Rubin fazendo parte acabaram sendo destruídas de alguma forma. Não é mentira, né? Já que os papos chapéus de palha derrotaram o Crocodile. Então, de um jeito ou de outro, a Nico Rubin acaba perdendo os bandos em que ela faz parte. Meio como se ela fosse amaldiçoada. E os chapéus de palha não ligam. Eles continuam ali tentando defender a Nico Rubin de alguma forma. Só que não dá muito certo, cara. E o Kuzan consegue dominar completamente. Completamente o chapéu de palha. Botou os caras para mamar. Não tem o que falar aqui, cara. Foi uma derrota expressiva, tá ligado? O Sandy e o Zoro, que eu acabei falando lá, que eles lutaram juntos no David Beck Fight e tal. Cara, não fez diferença, tá ligado? A dupla foi congelada ali. O Zoro ficou com o braço congelado e o Sandy ficou com a perna congelada. A Nico Rubin chegou a ser congelada também. O que fez ali o Ruf lutar então contra o Alkish enquanto o pessoal resgatava a Nico Rubin congelada ali e tal. E os chapéu de palha tiveram que fugir do Kuzan enquanto o Ruf ficava para se sacrificar, né? E o que seria ali uma grande luta, na verdade, foi um passeio. O Kuzan não foi ferido de nenhuma forma pelo Ruf e ainda foi congelado rapidamente. Mostrando que a superioridade aqui é massiva. Era muito grande o abismo de poder entre eles, tá ligado? Era muito expressivo. Isso aqui foi, assim, assustador, né? E o Ruf ficou ali, no caso, congelado. Ele até cogitou ir atrás da Nico Rubin, mas depois de ver ali que os chapéus de palha realmente estavam querendo defender ela a todo custo, ele pensou, cara, quer saber? Já que todo bando pirata que essa mulher tá, toda organização que essa mulher tá, acaba se destruindo, eu não vou nem precisar me esforçar. Deixa eles se destruírem aí e depois eu volto e pego ela. É basicamente isso. Ele acaba desistindo e indo embora. Mas, cara, assim, foi um passeio. O cara fez o que quis, bateu em quem quis, foi embora porque quis. E os chapéus de palha ficaram, e aí, né? Que merda. Pois é. Depois eles voltam ali e recuperam o Ruf e tal. E esse momento, essa derrota para o Aokiji é muito importante, tá? Porque revela algumas coisas. Primeiro que os chapéus de palha não estão nem longe de serem uma grande ameaça pro governo mundial neste primeiro momento. Isso também abre brecha para que o Ruf, após essa derrota para o Aokiji, crie as marchas. Ele acaba, então, querendo ser mais forte e isso faz ele ser um pouco mais criativo nos seus poderes. E vamos combinar que as marchas foram um efeito bem criativo, foi um uso bem criativo dos poderes dele. A gente também tem o lado negativo que foi o Usopp. Porque o Usopp, ele fica muito assustado com o poder do Aokiji. E ele até se pergunta, ele chega a se questionar se ele realmente deveria continuar seguindo a aventura dele. Porque ele realmente cogitou ali, deixar, desistir disso tudo. Vamos voltar pra casa, vamos viver nossa vida, deixa essa história pra lá. Ele realmente cogitou essa parada aí. E também durante esse arco do Long Ring Long Land, o Ruf, ele acaba tendo interesse real em contratar ali, então, chamar pro bando dele um construtor, né? O que nos levaria toda aquela história lá do Water 7 e tal, enfim. Foi bem interessante, cara. Foi bem interessante. E mostrando aqui, o Kish mostrou poder, mostrou respeito, tá ligado? O cara foi imponente e ameaçador e solou todo o bando pirata do Chapé de Palha. Foi uma derrota expressiva, né? Considerações finais sobre esse arco. Como eu falei, ele é um arco que, no geral, o público que vê o One Piece não gosta muito dele. Inclusive, alguns consideram ele filler, né? Se você é pouco, se você é desavisado, provavelmente você achou que era um filler quando você viu isso aqui pela primeira vez. Mas é canônico. E, enfim, tirando ali três provas, se eu não me engano, do Dave Beck Fight, o resto é tudo canônico. E é bem interessante de ver aqui que, pelo menos, esse lado do Alkiji é expressivo. Esse momento aqui é de ficar chocado quando você vê, cara. Sério, o Kuzan chegou chutando bundas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agora sim, a gente vai entrar em Water 7 na semana que vem. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui. Fui.